Certo, vamos começar a batalha no PIR, aleluia! Primeira batalha, Eric Fossati, Rafael Carioca E vamos aí dar só uma ideia básica de como que vai ser, o que vai valer, o que não vai valer Só vale manobra na borda, descendo, não vale segurar skate na mão Cair com o pé arrastando no chão, volta a manobra Não vale dar manual, só vale dar manobra de switch, não vale dar manobra de sem girar Eu tô zoando essas duas partes Mas é isso aí, é só não dar os negócios imperfeitos e não vale, não sei mais o que Subir Ah, e não vale subir a borda também, certo? Que vença o melhor, a amizade prevalece Continuar igual, agora vamos fazer diferente Vamos brincar, vai dar a surpresa Divertir Vamos fazer a surpresa, tira a paruinha pra ver quem vai escolher a mão E se a pedrinha estiver na minha mão Se a pedrinha estiver na minha mão, você acerta e começa Escolhe a mão Eric, começa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não valeu em cima da borda, né? Em cima da borda foi. Carioca chama. Não valeu, não valeu. Não valeu, não valeu. Não valeu. Vamos lá. E aí, Carioca? Está bem? Segura 100. Vamos fazer um vandeio aí, suar todo aquele disco de ontem, aquela vodka. Olha só o disco de vodka, foi incrível. Nossa, ela bate. E aí, Carioca? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL